Olha, olha, rapaziada, dois colete do antal Igual um taponinho, um dos, um dos, um dos Agora deixa eu te falar, tem uma boa pergunta Se você não viesse pra cá, o que seria, né gente? Não seria nada, senhor Eu acho que toda criança de periferia, de comunidade Sonha ou em ser jogador ou em ser artista, músico Só que aí, quando eu tive contato com a dança Eu tive certeza do que eu queria fazer O meu primeiro baile, minha mãe que teve que me levar Eu era doido pra poder curtir baile, né Gostava muito de funk E ficava louco pra poder vir a rapaziada aqui da rua mais velha, o hino, né E eu sempre quis ir Eu já fiquei louco, filho Da primeira música até a última a gente dançou E eu fui andar pensando, acho que eu fui a pessoa mais feliz daquele baile ali Eu sou MC Sabrina e vim te mostrar Uma moda diferente tu vai se amarrar O passinho era tipo mais por internet, mais em rede social Cada lançarino gravava seu vídeo e postava na internet Então ia pra Lan House e colocava lá É Jackson, Michel ou Oiguinho e tal O passinho foda Via o passo deles Vinha pra casa Lembrava o que podia lembrar ali Ensaiava que ele ficava ali Aprendendo Aí depois ia, via, via, via Assim, ia pra Lan House e vinha pra casa E a Lan House vinha, vinha pra casa Toda a nossa referência do Brasil o tempo todo Antes da gente conhecer o passinho Até agora, até há muito não A nossa referência é toda linha de fora Vem gente, a gente quer ser A gente quer ser como aqueles caras Querem usar as roupas que eles usam Os ternis E também mais ainda a dança, né Porque quando você querer ser E ser difícil você ser como eles E você hoje em dia tá perto E assim A gente criou uma coisa que é nossa A gente não precisa mais ficar indo buscar lá fora Tchau 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 Tchau